Quanto tempo leva para crescer um pé de soja solteiro? Você cuida dele o ano todo para chegar e para apresentar no concurso? Olha, é cinco meses e pouco. Eu planto dia 12 de outubro, dia 12 de outubro desde a nossa hora aparecida. Aí arranquei dia 10, agora meio verde que estava aí. É cinco meses, certeza cinco meses, um pouquinho para dar. E nesse período todo temos cuidados aí, né? Isso, todo dia tem que estar lá, mas uma forninha, outra, coitinha, outra, para ele não desabar. Senão ele arranca os gás. Porque é ventinho, ele é muito sensível.